A chuva cai lá fora, os cães estão latindo, olhando a minha senhora e os meus filhos dormindo, eu agradeço a Deus por me incluir nos seus, e esse som tranquilo tem muito a dizer. Segundo a lei do universo, o mal que me deseja volta pra você. Segundo a lei da atração, se me mantenho puro e são, o meu destino é vencer. Segundo a lei, o rei da selva é o leão, e não foi eu que decretei. Segundo a lei, segundo a lei, segundo a lei, existe um Deus no céu que faz de simples camponeses reis. Segundo a lei, foi açoitado e crucificado aos 33, E após três dias, milagrosamente se fez, a chuva cai lá fora, os cães seguem latindo, olhando a minha senhora e os meus filhos dormindo, eu agradeço a Deus. Segundo a lei, por me incluir nos seus, e esse som tranquilo tem muito a dizer. Segundo a lei, segundo a lei, do universo, o mal que me deseja volta pra você. Segundo a lei, da atração, se me mantenho puro e são, o meu destino é vencer. Segundo a lei, o rei da selva é o leão, e não foi eu que decretei. Segundo a lei, segundo a lei, segundo a lei, existe um Deus no céu que faz de simples camponeses reis. Segundo a lei, foi açoitado e crucificado aos 33, E após três dias, milagrosamente se refez.